Será assinado nesta terça-feira acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Educação, o MEC, e a Fundação Banco do Brasil para levar internet às escolas públicas de todo o país que tenham altas taxas de distorção de idade séria e ausência ou baixa conectividade, ampliando o acesso e facilitando o processo educacional nessas regiões. A previsão é que cerca de 500 escolas sejam beneficiadas. O acordo vai permitir aos professores a formação continuada por meio das iniciativas do MEC disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem, Avamec. A ação integra as formações do Ministério da Educação aos programas Educação para o Futuro, da Fundação Banco do Brasil e o Wi-Fi Brasil, do Ministério das Comunicações. O evento será realizado às quatro da tarde na Sala de Atos do MEC, com a presença do ministro Milton Rabelo e da presidente da Fundação Banco do Brasil, Eveline Franco Veloso Suzin. A cerimônia de assinaturas será transmitida pelo canal MEC no YouTube. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. E aí A Cidade Nacional de Rádio em Brasília A Cidade Nacional de Rádio em Brasília Obrigado.